Vamos cair na dança Destin de blá, blá, blá A turma tá pesada, tá pegando leve e já desceu pra lá E vai rolar um baito, um baita zuzuê Baita zuzuê, baita zuzuê E vai rolar um baito, um baita zuzuê Baita zuzuê, baita zuzuê E vai rolar um baita, vai dançar o sujue, vai dançar o suje, vai dançar o suje Vai rolar um baita, vai dançar o suje, vai dançar o suje, vai dançar o suje Suzulé do gueto, o som que eu sempre quis Comitida levada, tem festa na casa, vem pra ver qual é Vai ter a batucada E a galera é show O vapor descolado Todo despojado É tudo paz e amor E vai rolar um baita, um baita, um baita, um suzuê Vai dançar um suê, baita, um suzuê E vai rolar um baita, um baita, um baita, um suzuê Vai dançar um suê, baita, um suzuê Vai rolar um baita, um baita, um suzuê Vai dançar um suê, baita, um suzuê Vai rolar um baita, um baita, um suzuê Vai dançar um suê, baita, um suzuê Vai ter a batucada E a galera é show O papo descolado, todo despojado É tudo paz e amor E vai rolar um bate, um bate, dança o suê Vai dança o suê, vai dança o suê E vai rolar um bate, um bate, dança o suê Vai dança o suê, vai dança o suê Vai rolar um bate, um bate, dança o suê Vai dança o suê, vai dança o suê Alô, alô, comunidade, sintoniza no Caliz Vamos cair na dança, rua, é o salão, é o chão Vem filiança, show no carnaval E vai rolar um bate, um bate, dança o suê Vai dança o suê, vai dança o suê E vai rolar um bate, um bate, dança o suê Vai dança o suê, vai dança o suê Vai rolar um bate, um bate, dança o suê Vai dança o suê, vai dança o suê Alô, alô, comunidade, sintoniza no Caliz Vamos cair na dança, rua, é o salão, é o chão Vem filiança, chama o carnaval Astral? Claro, só tem astral Deixe de blá, blá, blá A palma da pesada tá pegando leve, hein Já desceu pra lá? Vem botar um baita zunzo, ei